Música Oi gente, começando mais um vlog de viagem E hoje estou indo para Gramado, passar um dia lá Canela e Gramado, é os dois E a gente vai passear em Gramado Está aí o Edson E a mãe Está se escondendo Então a gente vai hoje Vai voltar amanhã, vai ser bem rapidinho a viagem A gente só vem para passear mesmo Para comer, gordinho, se esfundir E bom Estamos chegando já A gente saiu de casa 5 da manhã Agora é meio dia e meio Estamos chegando 6 e meia nós saímos graças a Deus É, 6 e meia, tá 6 e meia porque a gente não conseguia acordar Amor, não fica me desmentindo Não, 5 horas eu tentei tirar da cama e não saí Enfim, não está tão frio Eu achei que ia estar super frio Está 13 graus 13 e eu vim preparada para o fio Estão vendo, né Mas e quando a gente chegar eu mostro mais para vocês A gente está chegando Chegamos aqui no hotel A gente ficou no hotel Grande Hotel Canela Acho que é o nome Bem lindo aqui, gente Bem fofo Vou mostrar E, ai gente, que preguiça Soninha A gente acordou super cedo, né E está um pouquinho frio É, esse é o quarto Aqui tem as malas Bagunça em cima da cama Já Aqui Ele é bem bonitinho Nossa, é muito bom Tem ali, tem um aquecedor Aqui está super quentinho Aí o banheiro Também tem aquecedor E é muito bonitinho Olha só É tipo um chalé, sabe Deixa eu ver Aqui fora Assim Ai, dá para tirar uma foto de look do dia Aqui, acho que eu vou fazer look E ele é assim, ó Um chalézinho Ó, tipo aquele lá Nossa, morto Tá Deu? Esse é o look que eu estou usando Eu estou usando Essa botinha com pelo Calça Essa blusa aqui é da Nagush Que ela tem rendinha E eu coloquei esse casaco Bem quentinho Que é da Forever Aí eu vou levar uma blusa Casa Escrita A gente veio aqui Nessa Nesse museu Que é Castelinho do Caracol Que se diz Nessa casa aqui, ó Eu vou ler a história Daí eu conto pra vocês Que eu não Não sei o que é Gente, essa é uma casa Que ela foi feita Sem pregos Só com encaixe Mentira, amor Tá cheio de pregos Não, é É parafuso, Edson Você que estava escrito Não estava? Não Deve ser Toda de encaixe Toda de encaixe Meu, olha como eu estou loira Tá esfriando, gente Só que está fechado Não sei se vai abrir agora Ai, eu estou com nariz Amor É centro que se diz É centro? É centro É centro De gramado Que é lindo, lindo, lindo Sério É muito fofo aqui Muito lindo Como a gente fica gorda Com essas tocas, né? Olha que lindinho Banheiro Que lindo Não está caro Não está caro Isso aqui lá no balneário É uma fortuna As coisas, né? É Não, só ali que lindas coisinhas Essa coca Aqui é o festival de cinema Aqui é o festival de cinema de gramado Gente, aqui é lindo Lindo, lindo, lindo Estou apaixonada por gramado Nossa É muito lindo A gente veio aqui nessa loja Mundo dos sapatos Você compra, né, gente? Que mulher Gente, estamos saindo aqui Da loja Mundo dos sapatos Só caminhar na ação Porque diz que é 3 por 99 Aí tu chega Tem que ver quais que são os sapatos de 99 E as botas são, tipo É normal o preço Agora a gente veio aqui nesse O reino dos chocolates Vamos ver se é bom Se for bom, eu conto pra vocês Sabe que sou sincera Olha que lindo Essa panelinha de fundi Chocolate Que bonito E aí O padrão de presente É 18 reais Esse Esse É, nesse palado A gente tem mais chocolate Aqui A gente tem mais um chocolate quente aqui Não provei ainda Mas ele é meio amargo Uma delícia A boca suja de chocolate Aqui é a igreja de canela Depois eu mostro lá na frente Ela é linda A gente veio aqui ver Olha aqui Que linda Debaixo A gente tá passeando aqui pelo hotel Olha que lindo Gente não é publi esse vídeo Mas é porque realmente a gente veio Ficou a gente comprando decolar E daí Tá esfriando Bastante Deve ter uns 10 graus Gente olha que lindo Esse lá Ai que frio Aquele frio que chega a cortar É que tá um vento gelado Não é que tá frio Normal só que tá um vento gelado Gente tem piscina Sauna aqui Mas eu não vou nem morta Tipo é aquecido né Mas o problema não é nem ir O problema é sair Estamos indo aqui no restaurante Chama Coleseu Coleseu E ele é de fundir né Ou de fundir E é por indicação lá no hotel Eles falaram que é o melhor que tem Então vamos ver Daí eu dito pra vocês se é bom ou não Eu mudei de roupa Mas acho que nem dá pra ver Só tô com o mesmo casaco Aqui dá pra ver melhor Coloquei essa blusinha E a bota Esse aqui é o restaurante Colo... Ah Colosseu 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 Gente, voltei pro hotel Já chegamos, né, e a gente comeu Vocês viram que delícia o fundi? O restaurante que a gente foi Ele tem um preço Assim, meio salgado, sabe O fundi é mais carinho Quanto que foi por pessoa? Não lembro quanto que era o rodízio 80 reais por pessoa, alguma coisa assim Só que, nossa Tipo, valeu cada centavo Sabe, acho que se tu vem pra cá E quer provar alguma coisa diferente Porque aqui é muito famoso os fundi, né, gente Tem tipo, tem todos os restaurantes que tem fundi Então, só que tem os mais comuns E os mais diferenciados No caso que foi nesse restaurante que a gente foi Eu achei que super valeu a pena, apesar de ter sido caro Que, por exemplo, as carnes do fundi Era filé mignon Picanha Entre cor, que são Carnes mais caras, né Por isso que acho que fundi foi mais carinho Mas eu gostei, acho que super valeu a pena Agora eu tô aqui esperando Remédio pra dor de cabeça Que o... Que isso? O que você tá fazendo, mãe? Tá louca? Remédio pra dor de cabeça Porque nessa cidade não existe farmácia Não existe farmácia Não sei como é que o povo vive aqui É só que a gente não achou Aí, enfim, aqui no hotel eles têm Daí eles vão trazer pra mim E agora eu vou tomar banho, gente Vou tirar a maquiagem Vou dormir que tô cansada, tá bom? Um beijo até amanhã Bom dia, galera Gente, hoje é segunda-feira E... Agora é... 9h40 da manhã A gente acordou, arrumou as malas Tomamos café Me arrumei E agora a gente vai Hoje, tipo, a gente não vai fazer muita coisa A gente vai na Snowland A gente quer ir, né? Não é certeza Mas a gente vai na Snowland Que é tipo um lugar Que é tudo de gelo Aí você pode esquiar Você pode fazer várias coisas Eu não vou esquiar Porque eu não sei Sei lá, vou ver o que eu vou fazer lá Tem pertinação do gelo Tem umas coisas bem legais E nós queríamos também conhecer uma vinícola Daqui Que a gente não foi ainda Vamos ver se vai rolar ou não E aí depois nós já vamos embora Hoje eu tô de cachecol Gente, tá muito frio hoje Muito, 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 muito frio Ai, tá congelante lá fora Estamos chegando aqui Ai, não, gente Ai, que frio Gente Chegamos aqui E funciona assim Depois eu explico certinho pra vocês Como é que funciona, tá? Tá muito frio Concelado E aqui são todas as atrações que tem Tá sentindo esse cheiro forte? É do gelo ou não é? É algo, sei lá Tá trancando a minha garganta Tchau 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 Gente, tô pronta aqui com a roupa de neve Calor Calor E agora a gente vai entrar lá na montanha de neve Que é menos 8 graus Essa moça falou Daí vai ter esquibunda Vai ter algumas coisas Eu vou filmar Tentar filmar pra vocês Eu consegui pegar no celular, tá? Oi, gente Tem música Eu não posso ficar falando muito, tá? Mas Aqui tem chocolate quente Ai Tá friozinho O rosto tá congelando Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto